E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Badalves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max! Sim, eu demoro, mas eu volto, eu trago uma hora, tudo volta, né jovens? É o seguinte, a gente vai finalmente poder fazer a corrida, eu reduzi tudo que era necessário, fiz o carro que precisava. A gente vai mandar uma viagem rápida aqui, porque eu tô lá do outro lado, lá do outro lado do mapa. A gente vai participar da nossa primeira corrida da morte. Eu não tinha feito uma corrida da morte até agora. Deve ser divertido, né jovens? Bom, vamos ver, deixa eu conversar aqui com o brother, ele tá ali em cima, ó. Eita porra, é o corvo, mano, é aquele cara que tá aqui embaixo que tá ali de boa. Se você não tá vendo a série de Mad Max, tem uma playlist na home do canal, entra lá, clica e assiste todos os episódios, porque é uma série do jogo realmente muito boa. Pô, mas você nem lembra quem sou eu já ou sou otário? Eu só quero zerar o jogo, amigo. O sol é muito maravilhoso. Escolha a sua corrida. Batida em barril. Destrua um barril em cada checkpoint, alcança a linha de chegada antes de outros pilotos, antes que a bomba presa embaixo do seu veículo exploda. Guerra de Opus. Construa o seu próprio Magnum Opus e pilote-o para superar seus melhores tempos, os melhores tempos dos seus amigos. Cara, Guerra de Opus me parece ser bem legal, né? Mas aparentemente o meu objetivo... Ah, não, mas o meu objetivo é o batido em barril, é isso? Tem uma bolinha verde ali, ó. Então acho que eu tenho que vencer esse aqui. Ah, é isso mesmo, ó. Aí eu tenho que pegar o demônio da velocidade. Meu objetivo é ganhar com o demônio da velocidade essa corrida. Eu poderia fazer outras coisas? Eu poderia, mas o meu objetivo aqui é vencer com o demônio do deserto. Ai, tem que dizer isso, ó, velho, tem que dizer. Então, pelo que eu vi, eu vou ter que bater o meu ca... Eita, porra. Tá, ele já me avisou, tipo assim, ó. Tem blindagem, nem tenta a merda, porque não vai dar. Faz a corrida na moralzinha. Ô, viado. Ô, viado. Sério mesmo? Isso foi bem errado, hein? Eu não sei o que tem que fazer. Acerte, ó, pelo menos um barril a cada blá. Não entendi. Não entendi. Sei que o cara me fudeu hard na primeira curva, velho. Que armas que nós temos? Ok, acho que tem o ganchinho. Ganchinho do mal. Não deixa... Ah, não. Ah, tá. Ele tem que acertar o barril. E aí eu ganho um bônus de checkpoints. Tá, amigão. Com licença, disse que você me tire da pista. Que nem os babacas dos seus amigos. Opa, com licença você também. Opa! Opa, sai do caminho, viado. Já sou o primeiro já nessa porra. Tá, vamos continuar pelo caminho, pela rota. Tem uma rota meio pintada de vermelho. E os barrils com fumaça vão sinalizando. Eita, porra. Então, é engraçado que eu não tô ganhando tempo com o barril não, velho. O certo é eu tá batendo no barril e ganhando tempo, não era? Ou eu só tenho que marcar o checkpoint porque sim? Não sei. Mas a rota é marcada em vermelho no chão. A gente, por enquanto, tá ganhando, né? Se eu não ganhar, eu não sei quem vai ganhar essa porra. Puta merda. Perdi o controle do carro aqui. Ah, abriu uma distância dos caras. Não ficou muito difícil, não. Acho que como essa aqui é a corrida da missão, né? No caso, não é... Foi só falar. Idiota. Deixa eu tomar NC no Mad Max. Isso é engraçado, né? Mas vamos torcer pra não tomar. Eu abri uma distância, né? Puta que pariu. Tá foda. Tá, consegui. Eu abri uma distância dos caras. Paz, eu tô tranquilão. A fita é só cadê meu objetivo, mano? Tem chance dessa aqui ser a reta final já, né? Talvez. Dá uns turbetas, né? Pra tentar dar uma acelerada no processo. Porque o fluxo tá lento aqui, jovens. Cortei um pouquinho pelo meio da terra. Foda-se. Eu tô vendo o que eu acho que é o meu objetivo final, velho. Tensão. Falta um minuto pra acabar o negócio ali. Eu tô com medo. Caralho! É bem ruim encontrar esse carro aqui. Aí, cheguei. Cheguei, jovens. Venci? Lentário! Token de grifa, eu ganhei. Desejo reverter, sim. Vamos reverter a configuração anterior. Ah, é verdade. Agora, então tá. Isso aqui foi parte do processo. Agora eu preciso voltar lá no bagulho. Recrutar aquela minazinha Drogadation lá. Vou até dar um Fast Travel. Então, agora eu tenho que voltar lá. Recrutar aquela Drogadation. E a gente vai pra corrida em Vila Gasolina. Em Gas Town. Gas Town. Que o bagulho vai ficar louco, parceiro. Isso aqui, pessoal. Foi só uma palinha. Agora eu preciso achar a porta dessa porra, que eu sempre esqueço. Tá aqui. E aí, o das droguinhas? Droguetinha. Nossa, é um naipe da mina, parceiro. Nossa, que nojo, tio. Nossa, que nojo. Tenderlois está a bordo. Estou pronto pra entrar na corrida. Se eu me serem bem, o chefão será meu em breve. Ok. Tá bem aí, amiga? Tá precisando de ajuda? Vou pegar o remedinho. Então, vamos lá. Agora eu preciso ir pra Vila Gasolina. Aqui também tem Fast Travel. Então, vamos dar um Fast Travel. Happy Dex. Porque, cara, na real, eu passei muito tempo explorando em offline, tá, galera? Pra preparar o terreno pra missão. E agora vamos, velho. Agora vamos, porque agora tá na hora de eu virar o mestre das corridas. Põe o meu nome nessa porra aí, velho. Eita, cuzão. Eita, pô, olha. Eu tô pronto, velho. Ok, agora trocou o Chambucket. Pela minazinha doideira aí. Roubando das luzinhas. Pela minazinha doideira. Essa mina é bem gatinha, né? Ela de novo aí, ó. Ó, mega exibida, gatinha. Ah, olha quem é o otário. Eu tô ligado quem é esse brother, parceiro. E esse doce. Esse eu quero muito matar esse cara, na moral. Eu tô ligado. Pode ser fugir, mas hoje em dia haverá uma reunião. Para o seu benefício, e seu próprio. Um guerreiro saudável tem lançado um desafio. Ué? Ué? Caraca, velho. Colocaram uma bomba no meu carro. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Muito bom, muito bom. Beleza então, a gente tem a minazinha para ajudar a gente agora. Eu não tenho o meu arpãozinho que eu tanto amo. Uou, fuck. Opa. Vamos lá. Eu tenho que derrotar Stunk Gun antes da bomba explodir. Ok. Tá, então meu alvo está ali na frente. É isso? Confirma a produção. Calma aí. Eu preciso... Eu preciso... Atira piranha. Amiguinho então, como é que eu faço para você atirar? Ela se protegiu de alguma coisa. Eu não sei o que. É agora. Rebenta amiga. Rebenta amiga. Recarrega essa porra. Minas. Minas. Uou, mais um aí parceiro. Eita coisão. Ae, fiz cagada. Beleza, o arpão-trovão está pronto novamente. A gente tem uns peleguinho para vencer, mas eu vou ignorar os peleguinho. Vou tentar manter o foco no alvo. Foque. Foque. Ah, caralho, Magno Opus do cacete, carro merda. Perde o controle toda hora, mano. Que bosta. Agora fodeu. Estou muito longe do cara. Estou sem vida nenhuma. O Magno Opus sai do chão e perde o... Ah, agora fodeu, mano. É, amiguinha. A gente vai ter que dar bastante sorte agora. Ela fica se escondendo. Que puta, velho. Que raiva. Tá, amiguinha. Eu realmente preciso que você dê uma geral no carro aí. Porque fodeu. Para tudo. Você consegue? Não. Não consegue arrumar o carro. Então fodeu. Então fodeu. Então fodeu o hard agora. Eu vou perder, mano. Se eu errar uma curva aqui, se eu pisar numa mina eu morri já. Que merda, hein? Que merda, hein? Ah, eu vou perder, mano. Perder porque duas horas o bagulho perdeu completamente o controle, tá ligado? Isso dá bastante raivinha, na moral. Ah, foque. Ah, sabia que ia morrer. Ah, não é difícil, tá ligado? A real é que não é difícil. A real é que deu merda. Mas não é difícil. Mas calma, na próxima a gente consegue. Eu já sei o que eu precisava saber. Eu não preciso ir muito rápido. Principalmente porque se eu perder o controle e bater de frente em algum poste, alguma merda, eu rodo. Eu não preciso matar os peleguinhos, foda-se eles. E a parada é só mandar tiro de bazuca. Tá. Eu já quero sair no turbeta aqui. Boa, já saí no turbeta. Sai da frente, seu otário! Ah, é brincadeira isso, na moral. Oh, jogo, filha da puta! Tá me tirando, viu, mano? O cara me travou. Ele travou o meu carro. Olha que merda! Dano mesmo eu não tomei nada, mas ele travou epicamente o meu carro ali. Será que fica aparecendo esses imundos de tudo que é lado, mano? Aí, olha que merda! Vai, amiga. Não, não, não. Sem frescura. Vai. Não, não, não. O cara acerta, sua puta! Vai, bora. É nosso alvo. Não precisa fazer mais nada. Só ficar aqui na colinha dele, ó. Explodindo. Ele travou também. O jogo bugou pro cara também. O jogo bugou pra mim e pra ele. Só que recarrega essa merda rápida, amiga. Já era. Ah, ele freou, amigos. Ele freou e por essa eu não esperava. Caralho, eu vou ficar na frente dele, mano. Não! Freia, freia, freia! Falta um piranha, falta um piranha. Recarrega essa merda. Puta, não. Agora no final a vida dele ficou gigante. Caralho, o jogo bugou de novo e me fodeu de novo. Consegui. 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 Segui um objetivo concluído na cagada. derrubar uma bomba derrubar O que é da hora, dois homens entram, um homem sai Um clássico no Mad Max, né Ah, eu vou tentar com a droguinha? Ah, que merda, sério Peguei a droguinha na porrada aqui, ó Oh, bosta, tenho que aproveitar a hora do Y Peguei, peguei, não, não Peguei na porrada, joelhada na cara, soco atrás de soco Ô, droguinha, eu não queria te matar, não Você foi boa Eita, porra Caralho Um combo dela que me pegou me destruiu, velho Ah, não, eu tô com medo, eu tô com medo da vida Peguei, beleza Eu tinha que ter dado o counter perfeito, né Calma Puta, apertei na hora errada de novo, mas foi por muito pouco esse Opa Peguei de novo Sai do cacete Dois homens entram O homem sai, piram Ai Aí, consegui dar um counter perfeito Uma defesa perfeita Aí já dá aquela deslocada no braço Chute na cara Uma sequencia de soco E a finalização, droguinha Desculpa, droguinha Eu tava de boa A droguinha veio pras batimentos e tive que sentar uma porrada, né Eu sou o novo campeão, rapaz Ele tá cagando pra mim, né Ele tá cagando pra mim, né O que é ele? O que é ele? A noite O grande prejuízo de Gastal Vai ser entregado por alguém muito especial Querido Para nós todos Embora nós o fechamos Para os pobres O cadão pinto Ele Volte a ele Volte a nós Da vida Vá Na sua glória Oh Gastal Ele Quem conquistou a morte Como o seu pai antes dele Imortal Um Olympian Que horror, cuzão O cara tem um pinto gigante ali De chifre Um chifre de um pinto E ele tem duas cabeças atrás Que coisa horrorosa Caralho! Não! Ah, é o mano que a gente enfiou a serra na cabeça A gente enfiou a serra na cabeça desse brother Vocês lembram? Foi tenso, mano Começo do jogo É o Scrotus É o Scrotus Ai ai Provavelmente não vai ter a mente de esquiva Ai! Calma Tem que tomar muito cuidado Calma Eu vou ter que tomar muito cuidado com cada movimento aqui Eu vou ter que tomar muito cuidado com cada movimento aqui Não! Ei! 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 Eu vou ter que ter um caro em fúria Ok O Scrotus vai ser porradinha por porradinha, mano Pelo que eu vi Alguma coisa explode Haha Tá, os peleguinho vem trazendo Nossa, ele é um vilão bem merda, né, velho? Sério, dos chefes, por enquanto, ele tá sendo por enquanto, mas só... Ah, eu tenho uma ideia Ah, eu não tô com a minha arma, né Vai! Uou! Uou! Calma Tá muito triste essa treta Ah! Beleza Deu um saltinho Desviei Vez, Scrotus Uou! 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 Cadê a minha arma? Eu tenho minha arma? Eu não tenho minha arma mesmo, né? Ah! Deu um pouquinho de sorte Porque ele acabou indo pro... Eu preciso matar esse cara pra ele dropar a arma dele Quando ele tá vermelho ele começa a dar investida e aí eu preciso... Eu preciso de uma arma, sem arma eu não vou conseguir lutar essa treta não Opa! Consegui dibrar, peguei a arma e bora Nossa, ele é bem, bem tonto, né, velho? Bravo! Tá, agora ele vai começar a correr eu tenho que me preparar aqui, ó Opa! Consegui! Boa! Ih, carai, vamos dar o nível da dificuldade agora, beleza Ficou muito bem nessa primeira etapa A gente ganhou ele fácil, com calma Esquiva, esquiva, soco, esquiva, esquiva, soco Ih, agora a treta chegou outro nível, hein? Escolha outra, encontre outra forma de chegar no chefão Chefão é o jeito que eu chamava os boss Desde pequeno Ah, o chefão do Mario, né? Bora Cheguei na fase do chefão Ah, boa tradução, eu gosto, nostálgico Caralho, sério, eu vou ter que enfrentar mais tretinha? Eu não digo que eu vou ficar batendo nesses vagabundos não Deixa uns carinha mais chatos, tipo aqueles do escudo e tal Porque perder vida aqui num momento tosco desse Porque por enquanto é só os mais merda dos inimigos, né? Não tem nem os carinha com faca, nem os que desvia, nem nada do tipo É só realmente os mais bostinha dos... Dos condenados aí dos Flouros Eu levei alguma porrada dele? Levei, né? Levei a da explosão lá Eu nem sei se eu levei a porrada, meu irmão, se foi só a explosão Cara, tem grande chance de ser um episódio final, né? Porque ia ser bem engraçado E bem inesperado também Beleza, peguei... Opa, munição, isso é interessante Ô, filho da puta! Sério? Ô, cuzão Vou ter que comer a comidinha do dog aqui porque aquele cara veio do nada, velho Extremamente errado, brother Peguei o novo ranking Comi comidinhas do Dink-Dee Dink-Doo 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 Tu e eu Eu e tu Detalhe, tem um água ainda, né? Tive um negócio pra encher o cantinho aqui, mas eu nem preciso Eu não quero ir... EITA PORRA! Bom, bora, eu tô sem arma Tem uma por aqui Ah, a vida dele voltou, sério mesmo? Ah, bosta Fiz cagada Ele fica baqueadão, cada golpe que eu dou ele, ele baqueia, mano Help the master Ó quem tá ali, ó O filho da putinha Puta, a merda do castigador é que eu perco a arma, né? Ele mata a galera dele, mano O maluco é ruinzão, tio É um boss bem merda Ui, quase Pegar a arminha Tô com fúria Nossa senhora Põe pra caralho, agora é escroto, seu trouxa Nossa, mano Quando eu peguei na porrada eu não preciso nem desviar, ó Nossa, o maluco é bostão, mano Ah! Filha da puta Põe pra caralho, Lord Scrotus Ah, sério, eu jurei que eu ia acabar o jogo agora Tomei uma bela... Nossa, que cuzão, mano Ah, a bonitinha me salvou, ó E quando eu peguei na porrada eu não sei Ah, eu não sei o que você vai Sim, minha filha Você vai me ajudar a me ajudar a me ajudar Quando eu peguei na porrada eu Tomei uma! Tomei uma bela Põe pra caralho Tomei uma belazada, agora é? Ah, é você? Uma biominis orgãnico mecânico Meu campeão, ele é fechado Ah tá com fã? O que nem é o que a pedaço? Ah tá com fã? Ou vai dará-lhe mais de uma pedaço do que ele Que? Vamos lá para a pedaço Hey, fã Onde está alguém que você deveria encontrar? Quem? É alguém de antes. Não significa que você, doggheta. Agora, deem dee dee, né? Todos nós somos amigos aqui. Amigos dele. Sim, apenas ele não quer saber sobre isso, né? Muito medo dos gatos. Eu não quero nenhum amigo. Um pouco tarde para isso. Você não tem o direito de esconder aqui. Você não tem o direito de se cuidar de você apenas porque você perdeu nós. Você vai fazer isso novamente, meu irmão. E essa vez você vai fazer isso certo. Do you, crazy-eyed rogue warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Estou bem, Leech? Eu sou o Scab. Eu sou o garoto de guerra. Não, o sangue foi criado por grandeza. Ficou para morrer na batalha. Sim, mas você fez isso. Você falhou ele. Você falhou a Scrotas. E agora seu sangue cura os jovens. Minha sangue cura os jovens e escorre seu sangue cura os jovens. Ei, isso é meu pagamento! Vamos, sai, sai agora! Onde está ela? A mulher. A concubina. Out lá, no underbelly. Você ganha sua vida. Não sei por que ela se preocupa por um saco como você. Continua trabalhando, Leech! Leech, Leech, salvá-lo! Caraca, que tenso, mano. Inimigo mortal. Eu venci a corrida, mas meu prêmio foi tomado pelo próprio Scrotus. Preciso de um novo plano para conseguir o chefão. E não ter escolha se não confiar na concubina Hope. Ok. Caraca, mano. Bom, galera, é o seguinte. A gente vai terminar por aqui porque o vídeo está muito grande. O YouTube já não vai dar conta de processar ele. Mas eu volto no próximo episódio exatamente deste ponto. Para a gente continuar e ver onde é que a gente vai chegar. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Lembrando, vai ter sim mais vídeos de Mad Max, de Metal Gear. Tenham paciência. Porque são vídeos realmente um pouquinho mais difíceis de gravar. Pelo tamanho do arquivo e tal. Só para terem uma noção, esse vídeo aqui vai ter uns 10 dicas. Então vai ser bem complicado a situação. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Abraço para a gente e até lá. E valeu!